Cena 9 com Samuel Lima, Beatriz Pascoal, Marvê Mota e Tami Monteiro, texto Epalaminondas. Ai, por que meu pai me deu esse nome? Até poderia ser bonita em outros erros, mas agora é motivo de zoeira. Não aguento mais que o senhor me chamando de minondo ou é pra minhota. Todo dia, todo dia. Bem que você poderia me explicar por que é da chave da chave. Meu Deus! Agora o que me resta é dormir. Socorro! Socorro! E a Jana? O que mais foi? Nossa, até que enfim você acordou. Eu preciso salvar a Dona Borboleta. Eu sou o único que pode salvar ela por minhas garras. Ufa! Quase não aguento mais. Bem diferente, cara, meu casou. Lá faço prêmios providenciais pra eu poder respirar. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu tentei te avisar, eu tentei, mas você nunca me deixou entrar. Então eu vou te ir. Não é possível. Pode, deve ficar só em ela. Agora sim, sou recuperada. Deixa eu te explicar. Sempre quando você diz que nada aconteceu na sua vida e que todas as pessoas que te oderam, eu vou. Vamos. Dê uma senhora e olha pra ela que eu tô. Meu Deus! Sim, me lembro. Dá a gente. Beija-flor. Tocou. Ai! O que foi? Não, por favor, não traga aquele beijo flor. Por quê? Por quê não? Por que não? Por que não me gosta? Eu vou buscar. Por favor, eu te explico. Fala. Eu fiquei pensando que aquele sol, por causa dela, ela me criava com a quantidade de computadoras. Cinco velas abelhas, né? Mas pelo menos elas são amigas. E essa aí tinha que ser um ator para o professor. Eu tava lá, toda a bela, a minha colada de ser um ator. E eu via que ela passava na maior velocidade. Pra lá e pra lá, que tanto nem uma louca, eu não conseguia entender por uma palavra. Vou buscar e pronto. Quero ver que ela me ia dizer. Então... Quem tirou o bebedouro da janela? Estou ficando sem energia. Mas... Veja que eu cuido de você. Ai, não! Quem tirou o bebedouro da janela? Estou tão certo aqui no quarto do rio. Só. Suja de passar a bala. Minha surta. Ai, ainda bem que sua teta pode chutar o meu barilho. Eu sofri hipoclicemia. Eu estava quase estando sem a sombra do sangue. Sua, sua, sua traidora, por que você fez isso comigo? Segure-me, senão, senão... Se você quiser, eu posso dar um alisson nela. Você deve ficar muito bom o olho branco. Ai! Está me amando de boca. Olha, senhora, você tem que botar pra você com ele? Ou não. Ele é bom sim, silêncio. Jamais farei isso com você, minha querida amiga. Pra provar vocês o próximo alimento a flor. Falsa. Nada no presentinho, por que que é pra provar inocência? Ah, assiste. Está bom, se não paga o que tem. Estava eu, durante umas voltas no parque, quando, de repente, avistei uma linda flor. Do alto, parecia ser a flor mais linda do mundo. Ela misturava vários tipos de cheio. Flores do campo, jasminho, verdêmia, rosa, trama da noite e mais um monte. Fiquei hipnotizada, mas eu existia, beija-flores, beijos e pezinhos. E eu, de alguma coisa, não cheirava bem. Então, fomos abrir pra cá, e hoje eu pra lá, e descobri que a da flor nos passava de uma armadilha. Sim, amigos, uma armadilha posta por um caçador. E sabem como dizem, a alegria de que a flor dura pouco. Afinal, de todas, não tem, gente. Ai! Pra mim, você não passa de uma sensacionalista. Eu tentei te avisar, eu tentei, mas eu fico muito agitada, minha voz vai ser muito mais rápida, mas você me reconhecer, me segurar, me segurar, me segurar, e depois eu virar. Eu tentei te avisar, eu tentei, mas quando eu fico muito agitada, minhas mãos batem muito mais rápido, minha voz fica irreconhecível, mas se fizer com ela, enquanto eu estou em câmera lenta, você ouvirá. Eu tentei! Você tem problema? Tá, você fica assim como se estivesse beijando uma flor. Faz bico, se está beijando uma flor. Depois fala que não tem problema, com a boca. E você, Duna, é a flor mais linda do mundo, apesar de ser artificial. Gente, gente, o que que eu faço agora? Gente, meu Deus, toda cena pública eu faço vergonha. Eu não fico muito. E você, Duna, é a flor mais linda do mundo, até a flor mais linda do mundo, até a flor mais linda do mundo.